Olá, eu me chamo Marcelo Scherto e eu estou nesse mercado de franquias há mais de 30 anos e alguma coisinha eu aprendi nesse período. Uma das coisas que eu aprendi é que a franquia mais atraente para quem está buscando uma franquia é aquela cujos franqueados atuais estão muito felizes. Nada vende melhor uma franquia do que franqueados felizes, satisfeitos. E o que deixa franqueados satisfeitos? Rentabilidade, não tenho dúvida nenhuma. O negócio tem que dar dinheiro. Segunda, possibilidade de expansão. Cada vez mais a gente tem no Brasil a figura do multifranqueado. Aquele cara que tem uma, duas, três, dez, sessenta franquias ou da mesma marca ou de marcas diferentes. Obviamente todo franqueado quer também que você, franqueador, dê a ele suporte, orientação, apoio. Não é só colocar a marca na fachada e fornecer produto. Franquia é muito mais do que isso. Franquia é transferência de conhecimento, é transferência de metodologia, de uma forma de fazer negócios. E o franqueado também fica muito feliz se você fizer boas ações de marketing que atraiam clientes para o negócio dele, para a loja, para a escola, para a sapataria, seja lá para o que for que é a franquia. E é isso que vai gerar o primeiro ponto lá. Vai gerar faturamento, faturamento gera rentabilidade e deixa franqueado feliz. Franqueado feliz, vende franquia. Franqueado infeliz, manda o cara para outro franqueador. Você certamente ainda tem dúvidas sobre como estruturar uma operação de franquia. Não tem problema nenhum. Fala com o especialista, franquia. Manda um e-mail para a gente que a gente responde.